Ainda falando sobre Série D, hoje à noite tem Guarani de Juazeiro e América no Ceará. A equipe do técnico Ney da Mata deve entrar em campo com algumas alterações, vamos ver? Quem deve entrar em campo, Ney da Mata, ainda não deixou definido. Mas fez vários testes nos últimos treinos, já pensando nas possíveis mudanças do elenco alvirubro. Vamos ver o que a gente faz de algumas trocas, quem que realmente vai para o lugar do Negrete, quem vai jogar no lugar do Flávio. A ideia é de ter uma opção, tanto do André quanto do Richarles, ir na frente do Lopeu, ou encaixar o sapé por dentro para fechar mais o meio, ou deixar o Lopeu e abrir o pardão na beirada para jogar com três atacantes. Fora os suspensos Negrete e Flávio Carioca, o técnico pretende poupar o meio à cascata, já pensando no último jogo. Com isso, Ney está planejando uma equipe ofensiva e que não corra riscos na partida mais decisiva da competição. O cascata, além dele ter sentido um pouquinho, ele ficou, parece que dois dias, teve até que ficar no hospital, e problema de muita febre, e aí acabou prejudicando os dias de treinamento dele. Nós estamos estudando, talvez, na situação dele ficar aqui, de não ir no jogo. Mesmo restando ainda duas rodadas, o América tem uma chance de confirmar uma vaga na próxima fase, já neste jogo, contra o Guarani de Juazeiro. Para isso, só a vitória interessa. A palavra zona de conforto não pode existir no futebol. No dia que existir zona de conforto, acaba para nós. Então, é buscar a vitória a todo momento, a todo instante. O comandante Alvi Rubro deixou claro que, mesmo sabendo das condições do adversário, na lanterna do grupo e com apenas dois pontos, este não será um jogo fácil. O futebol, ele não tem favoritismo. O futebol, ele, quando você entra dentro dessas quatro linhas aqui, acaba se igualando. Um adversário novo, jogadores com qualidade. Se a gente não souber jogar lá, a gente acaba sendo surpreendido. Mas conversando para os jogadores, mostrando para os jogadores como é que é o caminho para a gente poder fazer um grande jogo. Não mudar a postura de que foi feito até agora, que seja um time coletivamente e que seja um time operário, que é isso que o futebol pede, e principalmente a Série D, que é uma divisão que pede isso também. A Série D, que é uma divisão que pede isso também.